Vamos para a última refeição do dia, essa eu fiz especialmente para a galera da fanpage 500ml de clara de ovo, claro que eu vou comer doce, então 50 gotas de sucralose, fiz na frigideira antiaderente Aqui eu vou colocar uma colher de óleo de coco, ótimo, óleo de coco extra virgem, tá? Aqui eu tenho o molho taste, né, de doce de leite Pronto, tá excelente isso aqui E aqui eu tenho um abacate semi estragado, era para eu ter comido ele ontem, né, deixei e ele deu uma estragada Então aqui a gente vai de calda de morango Umas gotas de adoçante E um scoop de whey isolado, esse whey ele é sabor limonada suíça, que se foda, vai ficar gostoso do mesmo jeito A gente manda para dentro Então é isso, só uma ressalta, essas caldas aqui, elas são zero calorias, zero tudo praticamente, tá? Então é tranquilo colocar nas refeições que você gosta de fazer com adoçante, com claras de ovo, beleza? Um abraço pessoal, espero que vocês tenham gostado Um abraço pessoal, espero que vocês tenham gostado